E Orlando, para você que entrou nesse mercado em 2017, eu também entrei lá por essa época, o que você percebe que mudou desde então? Acho que não só com relação ao projeto, acho que a maturidade do mercado mudou bastante. Eu acho até legal a gente comentar da sua percepção de mudança de mercado, porque a gente está passando por um momento em que muita gente volta a se questionar sobre as criptomoedas, porque as pessoas se questionam muito mais sobre preço do que sobre o valor. Então, apesar do mercado estar andando, as pessoas olham muito mais para o preço de tela e começam a questionar o mercado. O que você acha que mudou e como você acha que evoluiu esse mercado desde a época que você entrou? Cara, perfeita a pergunta. Eu acredito que cripto a gente ainda não tem uma forma razoável de precificação. Então, quando a gente pensa em valor no mercado de cripto, até mesmo se pensa talvez em value investing no mercado de cripto, você não tem uma tese universal de precificação como você tem no mercado de ações. No mercado de ações você usa de múltiplos, usa fluxo de caça de contado, e você consegue ter um price target, você consegue avaliar se a relação está alta ou não a partir de alguns premissas. No mercado de cripto, como boa parte das criptomoedas são redes, por assim dizer, então o Bitcoin é uma rede, a Ethereum é uma rede, algo muito mais semelhante do que uma internet, do que uma aplicação como, por exemplo, a Amazon, que é uma empresa, a gente nunca teve que pensar na história da humanidade como precificar isso. E as criptomoedas criaram essa problemática e esse processo que a gente está fazendo agora. Acredito que é algo que em breve a gente vai ter. Por isso, quando a gente fala de fundamentos, se torna algo um pouco mais difícil. Uma coisa que é legal de ver, por exemplo, em 2017. Até 2017 a gente não tinha um sistema de custódia tão bom no mercado de cripto e a maior parte das empresas não funcionavam bem. Os dois anos depois de 2017, 2018 e 2019, quando o mercado de cripto perdeu 70% do seu valor, foram os dois anos que ocorreram o maior aporte de venture capital, ou seja, fundos que estavam ali investindo em infraestrutura, no mercado de cripto, no Bitcoin. A gente teve um valor três vezes maior do que toda a história anterior do mercado de cripto. Então, claramente, apesar do mercado varejo, na etapa mesmo do mercado saindo do mercado, o investidor institucional enxergou o valor naquilo. Isso fez, por exemplo, a entrada de futuros no CME, isso fez que a gente tivesse players como a Fidelity, como a Bitroll, provendo custódia para a cripto e pelo que a gente tem essa all-time high agora de 2020. Se a gente olha para o mesmo cenário agora em 2021, com o mercado caindo ali 50%, esses últimos dois trimestres, esses últimos seis meses, a gente teve quase um bilhão de dólares em aportes de venture capital, ou seja, foi o maior volume da história de deals, inclusive, deals a maiores do que 50 milhões, ou seja, a gente está investindo muito em infraestrutura agora, reforçando muito essa tese. Então, o que eu vejo de 2017 para 2021? Primeiro, um processo de amadurecimento do mercado, a gente tem um mercado com muito mais infraestrutura, a aceitação do investidor institucional, que hoje tende a investir, saiu uma pesquisa recente, que mostrou que 98% dos investidores institucionais tendem a investir no mercado de cripto, dos quais, de portfólio, a gente está falando que eles pretendem alocar ali cerca de 7% desse mercado. E um segundo ponto é que a gente tem agora muitos dos case, né? Então, a gente tem vários exemplos de criptomoedas que realmente funcionam, geram valor e geram eficiência para o mercado. Então, a gente tem, por exemplo, um case como a Uniswap, que teve mais de 300 milhões de dólares transacionados, que é uma exchange descentralizada, que reduz o risco de custódia, o risco de liquidez no mercado, está sendo utilizado aqui agora por alguns players institucionais para operacionar, para funcionar no mercado de capitais. Então, a gente percebe que cripto não só amadureceu, e provou-se resiliente em 2020, no meio do maior tolier da história, no século XXI, como também está conseguindo construir e crescer, né? Acho que, assim, você vê um setor que cresce em meio ao maior tolier da história, no mínimo você deve ficar atento. E a gente também vê uma mudança de pensamento dos investidores. Eu gosto muito de dar o exemplo do Ray Dalio. Ray Dalio, em 2019, falava que o cripto não tinha valor, em 2020, falou que talvez eu esteja errado e eu preciso estudar. Em 2021, em meio ao maior evento do mercado de criptomoedas, da Consenso 2021, ele falou que tem criptos no seu portfólio. E se o maior gestor da qualidade mudou o seu pensamento em relação a cripto, quem somos nós, que ainda não temos nem metade, nem quase nada da bagagem que esse cara tem e do número de analistas que ele tem para não estudar esse mercado, não tentar compreender aonde ele chegou o valor nisso.